Música Vem aí o décimo café colonial do hospital de Nova Erixim Será nesse sábado dia 22 a partir das 19 horas O evento tem por objetivo arrecadar fundos para reformas E também a compra de equipamentos médicos O evento beneficente do hospital com o objetivo único De estruturar com melhores equipamentos A infraestrutura para dar qualidade no atendimento Para os médicos, a nossa população ser bem atendida O hospital hoje atende pessoas da nossa região Nós temos convênio com Águas Crias em Nova Itaberaba E estão todos empenhados na venda das fichas Para que saia um excelente evento Estamos preparando com muito carinho Um cardápio muito especial Teremos a tradicional polenta brusolada A fortalha O pastel de carne Mini pão de queijo Mini croissant Teremos também o salame O queijo A morcilha e o presunto Também teremos o nosso café Pães diversos E pão de milho Com suas geleias e afins Teremos também o grôstoli O bolo simples O rocambole Entre outros Vamos servir também o café com leite E sucos Para as pessoas estarem degustando Hoje nós temos fichas com os membros da diretoria Com os servidores do hospital Nós temos também uma parceria Com as três câmaras de vereadores E as prefeituras de Nova Erechim Águas Crias em Nova Itaberaba Que todos têm ficha Estão comercializando as fichas Adultos 50 reais E de 7 a 11 anos 25 reais É um ponto importante destacar aqui Que na data de hoje Nós já temos 80% das fichas vendidas Então A comissão estipulou Para essa décima edição Comercializar um valor fixo de fichas É 1.200 Então Estamos com 80% das fichas vendidas Nesse momento Então Já podemos dizer que o evento será um sucesso Um lembrete bem especial Que as pessoas deverão levar pratos e talheres O copo a gente terá disponível lá Para o café e para o suco Mas os pratos e talheres são indispensáveis Um lembrete bem especial a todos Então reforço aqui Quem não adquiriu ainda Que adquira o mais breve possível Para não ficar sem então ficha Que adquira o mais breve possível Que adquira o mais breve possível Obrigado.